O grupo B da Taça Paraná chegava a penúltima rodada e no estádio Bortologava, dois tricolores buscavam a vitória. O operário Pilarzinho precisava dos três pontos para não complicar sua situação no grupo. Enquanto o combate Barreirinha, com 100% de aproveitamento até aqui, podia praticamente garantir a vaga na semi caso vencesse hoje. O primeiro time a chegar ao gol adversário foi o visitante. Mas depois disso, blitz do Pilarzinho no ataque. Fernandão e Chiru testaram o goleiro Felipe. A pressão do time da casa seguia. Aos 10 minutos, Chiru aproveitou a escorregada do rival para avançar até a entrada da área. Deixar a zaga do combate para trás e mandar no canto esquerdo de Felipe. 1 a 0. Pilarzinho quase ampliou o placar, mas quando Fernandão apareceu livre na grande área, Felipe se agigantou e parou o atacante. Logo depois, Fabrício subiu para o cabeceio e aí foi a trave que evitou o gol. Parada técnica ajudou o Marcos Kempinski a conversar e ajustar o combate, que melhorou em campo e também chegou a acertar a trave, na cobrança de falta de Alisson. E nesse contra-ataque, André evitou o empate do rival. Na volta do intervalo, mudança no tricolor do Barreirinha. Pitoca, que já foi campeão da Série A pelo Pilarzinho, ia tentar mudar a história do jogo. Porém, logo aos 8 minutos, Christopher tabelou com Chiru e de fora da área fez o segundo. Belo gol dos donos da casa. A vantagem de dois gols não durou muito. Resposta rápida do combate, que trabalhou a bola pela esquerda. Na tentativa do passe de Pepe, a bola foi bloqueada, mas caiu nos pés de Everettinho, que não desperdiçou. Vamos lá, 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 vamos lá. Christopher ainda teve duas boas chances de marcar o seu segundo gol na partida. Mas depois disso, o jogo esquentou, e a torcida presente no estádio viu mais cartões amarelos do que lances de perigo real. E o placar final foi mesmo 2 a 1. A vitória do Pilarzinho embolou a classificação do grupo. Agora as posições das equipes estão definidas pelos critérios de desempate. A rodada final, promete pegar fogo. Combate, Pilarzinho e Araucariense disputam a primeira colocação e a classificação. Lembrando que o segundo melhor colocado de todos os grupos também vai para a semifinal. Na próxima rodada, Pilarzinho visita o já eliminado Rio Verde. Mas o atacante Fernandão não quer saber de displicência no próximo embate. Não, não pode entrar com oba-oba, achando que vai fazer o gol a qualquer momento, de cabeça baixa, algo do tipo. Tem que entrar focado, tem que entrar bem, tem que entrar forte. O time do Rio Verde não é um time ruim, tem peças boas, pessoas experientes lá do outro lado também. Então a gente vai para lá para buscar os três pontos e a classificação do nosso grupo aí. Já o combate irá receber o Araucariense em um jogo de vida ou morte. Mesmo com a derrota de hoje, Pitoca segue confiante na classificação. Não vai depender praticamente só da gente, a gente sabe que a gente fizer um resultado bom lá e tem grande chance de classificar. Tem chance de fazer dois classificados, acho que no grupo também, com nove pontos e um saldo bom. Pode ser que classifique dois, né? Vamos trabalhar e fazer a nossa parte e se Deus quiser classificar.